Oi! Oi! Eu sou a Bruna do canal Do Outro Lado do Mundo e graças a Deus é verão na Suíça! Juntei um monte de blogueira aqui na Suíça para mostrar a vocês a cidade de Zucre. É uma cidade super charmosa. Há mais ou menos meia hora de Zurich. Vou apresentar agora meus amigos blogueiros para vocês. Gente, eu sou Monique do Me Joguei no Mundo. Priscila, Suíça entre amigos. André, travel, chips, sharing. Juliana, do Eu Ando Pelo Mundo. E Elisa, tripé. Fernanda, viagensdemãe.com E a Giovanna. Se você vier para a Suíça ou já morar aqui na Suíça, vale muito a pena conhecer o blog dessa galera, porque tem muita dica legal. Zucre é conhecida por ser a cidade da cereja e realmente é uma cidade super charmosa. A beira do lago e com um centro histórico muito bem preservado. Encanta a todos os visitantes que aqui chegam. Começamos o nosso dia com uma guia oficial da cidade, que nos ofereceu um city tour, mostrando a tradição, a cultura e principalmente a história local. Suíça é ao mesmo tempo uma cidade bucólica, que sabe conservar bem sua história e agregar modernidade de uma cidade super animada. Andando por essas ruelas, vimos crianças brincando, famílias andando de bicicleta e pessoas apenas desfrutando o prazer de estar ao sol. Subimos a torre do relógio, porque estamos com uma guia oficial e ela tem a chave lá de cima. Mas se você for sem guia para a cidade, não tem problema, é só pedir a chave no restaurante do lado. Vale a pena subir as escadas, viu? A vista é belíssima. E depois continuamos nosso city tour pelo lago. Vamos conhecer o famoso mercado de cereja de tudo. A gente chegou agora no mercado da cereja. Acontece só uma vez por ano, a gente veio para cá para isso hoje. E é muito legal. Tem muita coisa diferente para ver feito de cereja. Muffin de cereja, pão de cereja, gelé de cereja, salsicha de cereja, torta de cereja, uma infinidade de produtos de cerejas aqui no mercado da cereja. E depois de tanto andar, hora para fazer um piquenique na beira do lago, com direito até a comidinhas brasileiras e suíças. E claro, regada a muita conversa boa e risada. E aí, André, faz quanto tempo que você não come um pão de queijo? Quase um ano. Tem a feita. Tô colocando tudo aqui. Ah, deixa eu... E no mercado de cerejas, a gente encontrou até salsicha de cereja. Eu agora vou experimentar. Não tô com muita vontade de comer não, sabe? Mas vamos ver. O meu ainda tá aqui. É bom, viu? Três e meia, tá lá na confinitaria. Eu que sou cearense, tá faltando só uma farofinha. Quanto carro, melhor. E aqui tudo é de cereja. Até o ketchup é de cereja. Quem segue meu canal sabe que eu amo morar na Suíça, mas é sempre bom ouvir outras opiniões, né? Vou perguntar aqui às meninas e o menino, que temos um menino também, temos um rapaz aqui, né André? O que é que eles acham sobre a Suíça? O que eu gosto aqui na Suíça é que a gente se sente mais à vontade em espaços públicos, por exemplo. Na hora do almoço, por exemplo, lá em Zurique, quando eu vou almoçar, eu posso comprar qualquer coisa, comida, sanduíche, sem estar em qualquer lugar, na escada, na praça. E ninguém vai ficar olhando pra mim se eu tô comendo marmita ou não, se eu tô comendo um lanche, sei lá o que eu tô comendo, onde eu tô comendo, entendeu? Então acho que a gente aproveita um pouco mais os espaços ao ar livre, quando tá calor, né? Quando tá meio, não rola. E você, André, o que você não gosta na Suíça? O que eu não gosto é mais o jeito de ter um frio do que o pessoal, é basicamente isso que me dá um choque no país. Priscila, teve alguma coisa que te chocou assim quando tu chegou na Suíça? Que ficou assim, bege? Chopeia. O que que me chocou? Fala mais rápido. Me chocou quando, verão, por exemplo, que as pessoas trocam de roupa na tua frente, na piscina. Isso me choca, ainda me choca, ainda me choca muito. Mas, eu fecho o olho. Finge que não tá vendo, né? Sem falar do pessoal das mulheres mais velhas de Top Leste, né? Top Leste. Ah, é. Mas, bom, é cultural, não é? Ai, cinquentona. Alguém já pagou algum mico aqui? No quesito língua, eu paguei um micaço, assim, no primeiro dia que eu tava aqui. Vou contar. Eu tava num tram e eu queria ir pra Zeba, essa era a direção do tram. E, de repente, eu entro no tram e eu achava aquele tram certo e eu olho lá pra frente e eu, putz, eu entrei no tram errado. Vou pra esse Vilkomen. Vilkomen quer dizer seja bem-vindo. E ela pensou que era o destino que eu tava indo. Nossa, eu podia ter gravado essa, foi demais. Cara, que droga, eu tô indo pra Vilkomen. Seja bem-vindo. Estou indo pra Vilkomen, foi ótimo. Hashtag Vilkomen. Verdade. Sem sessão não. Hashtag estou indo pra Vilkomen. Mas, em geral, todo mundo gosta de morar aqui? Muito. Muito bom. É, né? E depois de muita pulmilança lá no piquenique, a gente ainda veio aqui experimentar a famosa torta de cereja da Tritman. Essa torta tá completando agora 100 anos de história. André? E aí? Primeira? Muito alto? Muito boa. Muito boa. Melhor que a cerveja, que seria. E aí, pessoal? Vocês estão gostando? Ó, claro. Muito bom. Tem álcool, tem o licor da cereja, mas pra falar a verdade, tá bem... Tá bem fraquinho, não tá? Muito forte. Muito bom, recomendo, viu? Como vocês viram, Tsuka é uma cidade super linda, super charmosa. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu adorei o nosso passeio, muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo tour, pelo passeio, foi ótimo. E se vocês se interessarem por conhecer um pouco mais a Suíça, segue o pessoal, segue os blogs deles, segue os Instagrams, que tem muita dica boa, muita dica boa. De verdade. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais. Tchis! 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 Tchis!